O povo de Deus foi testado contra um grande exército, tão numeroso como a areia que está à beira do mar. Você pode imaginar como eles conseguiram derrotar tal batalhão? Acontece que à frente estava alguém que confiava no Todo-Poderoso. Quando você está disposto a acreditar no poder de Deus, então você está disposto a vencer a batalha. Mas para garantir essa vitória, você tem que ver se a providência de Deus está ao seu lado. A primeira evidência está no verso 2. O Senhor disse a Gideão, É demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, A minha própria mão me livrou. A segunda evidência de sua providência é encontrada no verso 4. Então o Senhor disse a Gideão, Ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. A orientação de Deus é obedecer a sua palavra. Se obedecermos a sua palavra, então entenderemos que é a providência de Deus que nos direciona para algo muito melhor em nossa vida. No verso 7, no verso 7, lemos a afirmação, ou temos a afirmação de sua providência. Então o Senhor disse a Gideão, Com estes trezentos homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Agora, podemos nos mover com segurança na direção de Deus, porque se você for no seu próprio entendimento, com certeza as coisas não sairão como esperado. É por isso que Deus precisa de pessoas com um coração disposto a obedecer para caminhar em sua direção. Uma vez seguro, você encorajará aqueles ao seu redor, como Gideão fez com Israel, e está no verso 15, que diz, Levantem-se, porque o Senhor entregou o acampamento de Midian em nossas mãos. Como o próprio Jeová lhe disse, Eu o entregarei em suas mãos. Então Gideão encoraja as pessoas a que avancem na direção vencedora. Por quê? Porque Deus estava à frente. Lembre-se de Êxodo 14,14. O Senhor lutará por você, e você ficará calmo. Você será o poderoso guerreiro do Senhor. Apenas coloque-se nas mãos de Deus, para que você avance na direção dEle. E aí? Você está disposto? Você está disposta a avançar na direção que Deus pede? Que assim seja. Amém. 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 Amém.